Pronto, tá feliz com o novo brinquedo? Essa é a minha nova aquedição lá na Cava de Corraverro, na loja de Corraverro. Pronto, tá feliz. Olha aqui, é motorola. Como? Ele é de valvulado. É malto. E ele tem um cacharro, né, pra poder escutar. E ele é de 1940 e pouco, a idade dele. Nossa, ele tá jovem, né? Tá perfeito, perfeito. Ô, bicho sabido. Então, sim. É um motorola de 1940 e pouco, 1950. Perfeito, perfeito, funcionando. Isso daqui é o quê? Fala o que é isso daqui. Isso daqui é antena. Isso daqui é antena dele. A gente segura que ele aumenta o sinal. Nossa, bicho sabido. Porque a gente funciona como antena, né? Nossa. Ou então, enrola um fio e puxa a antena. Tá. Ele é todo valvulado. Valvulado é isso aqui, né? É, essas garrafinhas. Tá quente, hein? Tava funcionando. Eita. É. Essas garrafinhas aí são as válvulas, né? E aqui tem o esquema das válvulas, de quantas válvulas ele tem. São quatro válvulas. Certo. É, uma tecnologia dos primórdios dos anos 50, né? Esse aqui, ele é portátil. Ele funciona com duas baterias. Uma bateria que pega aqui, nesse coisa aqui, nesse geringonça aqui. Tá vendo aqui? Tem o apoio de bateria. Sim. Pega a bateria pra esquentar o filamento. E aqui, nessa bicha grande aqui, tem a tal da bateria do mais B. Sim. Que é a alimentação das placas da válvula. Certo. Né? O alto-falantezinho tá perfeito. O alto-falante do tempo mesmo. Nossa, nossa. O rádio tá todo perfeito. Eu acho que isso foi trocado, esse alto-falante. Tá muito novo. Tá tudo novo. Esse rádio tá extremamente bem conservado. Eita, fecha aí. Vai, amor. Isso foi um achado. Ele fecha aqui, ó. Pronto. Né? Aí, pronto. Agora, vamos lá pra rua, botar aquelas calças e sair no rádio nos ouvidos. Assim não, amor. Parece que tu não cantou. Assim? Assim, amor. É. Tipum, 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 tipum. Não, tipum, tipum, não, né? Não, não. Isso aqui é pra escutar valsa. É valsa. Então, vai. Dança. Vai, canta, canta. Tcharam, 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 tcharam. Tcharam, tcharam, tcharam. Pra limpar os dentes, né? Tcharam. Tcharam.